Por que é importante uma informação dessa? Para a gente ver a quantidade que nós temos de células nervosas no nosso corpo, o quanto elas são importantes para fazer todas essas conexões, porque elas estão espalhadas em todo o nosso corpo, ao ponto de olha quantas fibras, olha a extensão de fibras mielinizadas. Por que é importante a mielina? Porque a mielina é que vai dar a velocidade de todas essas conduções elétricas que acontecem no nosso corpo. Então, células nervosas existem bilhões no nosso corpo e elas têm como objetivo realizar essas conexões, desde as informações captadas pelo meio ambiente, como levar para dentro do corpo essas conexões e responder. Obrigada. 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 Obrigada.